Olha que tempo, né? Cê tá doido. Tá mesmo com picha. Temos aqui no Assis ainda. Olha lá, chuvarada vindo lá. Eu vou dormir. Não tem o que fazer, né? Tu é doido. Banhadão. Meu Deus, meu Deus. Daqui a pouquinho vão se largar lá pra Maringá. Carregar amanhã e carregar. Olha a chuvarada lá. Meu Deus do céu. Muita gente perguntou lá o que eu achei do FH do cabelo lá que ele fez agora. Nossa senhora do céu. Muita gente vai criticar. Muita gente não vai gostar. Muita gente vai falar mal. Minhas palhas estão quase caindo. Eu não vou mais agora. É. Que nem... Falar mal sempre vão, né? Que nem ele mesmo disse. Porque falar mal sempre vão. Tem que fazer mesmo. E o próximo tomou. Tá suja pra mim. Meu Deus do céu. O bagulho ficou de ponta cabeça, né? A carreta dele lá do jeito que tá agora. Não sei se muita gente com certeza viu, né? Que ele botou só a primeira tampa do grandeleiro, né? E aí com certeza quem me acompanha aí sabe da carreta do Thiago lá, né? Aquela Scania azul. Do Thiago Popstar lá que eu chamo. Que é de ponta cabeça também. E a tampa é a metade assim igual e azul, né? E tem uma foto lá que pegou de trás assim. Nossa, que ficou bem parecida, né? As duas. Sujo de olhos, né? Não sei de onde é que é. Não sei se é. Ou uma mangueira que tá vazando. Não sei lá. E... E ficou louco demais essa lacarrete. Nossa Senhora do céu. O bagulho ficou de ponta desumana. Ficou lindo, 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 lindo. A hora que eu escutar o badanão mesmo vai... Vai desabardar. Cê tá doido. O cabelo tem as manhas pra arrumar também, né? Como é que pode? É assim, brother. Sempre vai ter um e outro que vai criticar, né? Que não vai gostar. Que vai achar muito alto. Que é palhaçada. Que não depende de caminhão. Daí pode erguer. Daí estraga a classe. O celular tá louco ali. Ele para de filmar sozinho. Daí sempre vai ter aqueles que vai... Vai falar que não depende mais de caminhão. Que daí só faz pra estragar a classe. Só faz pra PRF ficar em cima. Coisarada. Sempre vai ter um e outro que vai falar, né? Mas agora... O cara gosta disso. O cara não é de hoje, né? Você tá vazando a turbina lá. Só que faltava, né? Tipo, o cara não é de hoje que ele trabalha com caminhão alto. Ele sempre gostou de caminhão alto. Sempre viajou com caminhão alto. Sempre, 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 sempre. Então... Não tenho por que falar dele. Ah, que ele não depende mais de caminhão. Agora ele pode erguer. Não é agora ele pode erguer. Ele sempre andou com caminhão alto. A vida toda dele. Olha o Titanic, o VM, o cargo. Quando ele começou com o cargo. Não tem. O bagulho sempre foi de ponta cabeça. E o bicho gosta, né? Gosta e trabalha. Agora ele tá mais de boa, né? Mas olha... Pra quem conhece ele de muito tempo aí, ele sabe que ali já passou trabalho na vida, né? Então agora, mais que ele tá certo, mais que ficar só de boa. Ficar fazendo os caminhãozinhos pra vender e coisarada. Porque ele já trabalhou muito a vida dele. Já sofreu muito já viajando. Já passou muito trabalho sem dinheiro e coisarada. Com certeza quem acompanha ele sabe, né? Ele fala tudo lá no vídeo dele. Então, não tem que criticar o cara. Porque o cara não é de hoje. Ganhadão. O cara não é de hoje, então... Só quem critica é os cururu, né? Que passa mal. Cururu passa mal. Você tá doido. Três horas da tarde faz. Eu tô aqui em Assis ainda. Vou dar aí. Vou esperar aquela chuvinha chegar aqui, ó. É que vai vir a chuva. É chuva, chuva, chuva. Quero chuvar. Tchau, obrigado. Valeu, meus amigos. Aí, ó. Fecha um foguete. Vamos pra lua. Vou carregar um tanquezinho aí. Lá pra Curitiba. Você tá doido, hein? Vai encostar o... Vai encostar o caminhão reto aqui ou assim? É, ele vai ter que vir de... Meio de atravessada, né? É isso que eu vou arrancar essa mesa aí. Tá. Meio dia, assim... Vamos ver. Botar aquele tanque ali aqui em cima e vamos voar. Parecendo um foguete. Você tá doido. Olha o cabelo, você tem? Não, tomei banho ontem. Tu é doido. Não, lavei o caminhão. Aí. Dei travar as rodas pelo menos, mas não lavei. Aí, uns quitados. Tu é louco. Tempo também tá pra chuva, não tá? Muito confiável pra lavar caminhando, coisarada. Espera só um pouco, ali eu vou pegar outra lança, que isso aqui não deu pra pegar a mesa. Tá. Tá beleza, tanta beleza. Essa semana tem uma novidadezinha pra vocês aí. Ainda não falei, mas... Acho que vou deixar pra falar mais no final da semana aí, coisarada. Pra não... Pra não dar um suspense. Acho que lá por sábado ou segunda-feira eu conto a novidade pra vocês aí. Uma novidade boa. Boa ou não, sei lá. Vamos ver. O que vocês vão achar. Fazer um suspense. Eita, doido. Dei um soco aqui, ó. De raiva da fila. E amassou a bolinha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aí, ó meus amigos. Agora sim, mas vamos dar. De dia não tem quem ande aqui, né? Muito movimento, calor, coisarada. Apesar que tava chovendo, mas tava calor igual. Aí agora vamos arrochar. Falta... Docento e oitenta km ainda. Meu Deus. Mas dá bom esse marigarro. De São Paulo ainda mesmo aí. Tu é louco. Nunca mais chega. Cê tá doido. Agora vai dar bom. Descarrega lá na entrada, descarrega amanhã cedo e tudo certo. Só o outro. Só o estrope. Legenda por Sônia Ruberti